E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do corte do time do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E aí 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 E agora eu continuo aqui, sem trote quando está saindo, e triga está aprontando, já tem um pilazinho escondido, núcleo cibernético, vamos ver como é que vai ser, agora é o seguinte, a gente vai ter duas decisões aqui, rodou Terra, vai fazer escolta e ver, tem uma coisa estranha rolando, vamos ver como é que vai ser a escandalógica, eu estou direto aqui em cima, porra, maneiro é, portão intergaláctico, o Terra já viu, tem uma coisa bem suspeita, estranha rolando, e vai tentar ver com o seu estimador, você vai passar perto ou não, eu não sei, mas vamos ver como é que vai ser, e chegando aqui, olha o avanço em, olha o avanço jogador ali, a questão do senhor ali para matar ali, ele vai tentando atrapalhar que ele faça aquela base, já bem conhecida e conseguiu, perder alguns segundos, mas, está muito na cara, intriga, está muito na cara, ele queria fazer o que aqui, ele queria fazer uma linha de defesa, porém estava muito na cara, vamos ver como é que vai ser o combate ali, ele matou agora aquele exterminador, e vai avançando, e não é que vai estar conseguindo, conseguiu por duas, vou ter os escudos ali, eu achei que não ia conseguir, e, rapaz, agora surgiu pro Terra, porque, você vai ver, ele vai atacar e fugir, atacar e fugir, sim, mas ele vai conseguir fazer isso tranquilamente ali, ativou o feixe daquela, o feixe da destruidora, ele vai atacar o seu oponente, e vai tentando atacar, porque não, vou matar aquele depósito de suprimentos, né, o que tem que fazer, o senhor vai tentando avançar para cima dele, vai tirando mais uma destruidora, e vamos vendo como é que vai sendo aqui o jogo, olha o ataque, mais uma destruidora está saindo, e vale o ataque, mas o ataque está saindo, oh, o senhor vai tentando avançar, agora a casa mata, também pode morrer em qualquer instante, mas o mais importante é, eu vou matar o depósito de suprimentos, o seu adversário próximo, o supply block, matando mais coisas do seu adversário, conseguiu defender a tempo, o jogador, e vai com o depósito de suprimentos ali, legal que ele já está tirando, até, mas é mesmo, é fênix, eu acho que é para counter-ass e 15, vamos ver se é para isso mesmo, olha o avanço do jogador para cima do avanço, ele está com duas tropas, quase perdeu, perdeu aquele, ele perdeu, hein, ele perdeu aquela destruidora, vamos vendo agora como é que é o combate do jogador, olha só o trigger, comente uma, uma destruidora fazendo estrago muito grande no seu adversário, aí eu já recuo para recuperar o escudo, tirando o upgrade agora dos, dos ciclones, tirando viking, e vai vendo ali como é que é o avanço, olha o avanço do jogador ali, vai tentando avançar, seu oponente, dando mais trabalhadores, os ciclones do jogador já acabou focando, e é interessante cara, então, mantendo viva aquele ciclone, e usando as ranks para dar um apoio muito bom para isso, o combate ali vai tentando dar conta do assunto, mas chegou o trigger, chegou o trigger, para atrapalhar o jogador, e ainda aqui olha o quartel, bateu por cima do seu oponente, tem que descer o que saiu agora para atrapalhar o jogador, e vamos ver comendo ali, olha como é que está funcionando ali, o jogador ali está usando a bateria de escudo para dar apoio para ele, levantou aquele, levantou aquela, cara, aquele ciclone branca, ele escolhe ali para levantou, mas não dá muito boa, não para o trigger, que vai te dando a conta do recado, ela já tem a segunda base, mas isso pode ser ruim ali, ele tem que defender essa base ali, a tudo que é custo, vamos ver como é que vai ser ali, levantou aquela coisinha, matou a vizinha do seu oponente, e vou matar seu proxy de bateria de escudo, e eu acho que a fênix está sendo alvo agora ali, e foi melhor porque as ikis saíram vivas, aquele ciclone com um de vida, e está ficando melhor o jogo para o jogador do Terran em, cara, a terra não está fazendo um jogaço contra o trigger, como é que vai ser, olha, o jogo do Terran, matou aquela coisinha, matou a na vizinha do seu oponente, e vou matar seu proxy de bateria de escudo, e agora o que? botar um T galáctico, nexus, faz um portal, e aí ele só, só o jogador ali acabando com o proxy, e translada, se não está saindo por parte do jogador, trigger em, seus tormentos, inger e se não, só o jogador ali acabam com o seu oponente com o seularıma que chora fazer o meio de os nossosorpos do breaking em, seus tormentos, e salsam e silenciosicos Cora, quando ela não tem, os seus tempos, que os muitos que tiveram no seu ovo, tem, em que, se eu tiver um mês para o seu estado, e esse é o seu lugar de ser, é um, é um, é um, é, um, é um, é, um, é, um, é, um, é um, é um, aqui olha vamos em olha cinco tormenta tentando avançar suicídio ver filha tentando avançar pra cima jogador ali mas ele está usando o micro dele para tentar lidar com sair um polo de robótica agora que é interessante eu chuto que ele cara eu queria muito que ele fosse pra escuta bem sincero do que ele vai fazer o ecolosso é um dos dois na sua avança nas trocas estão avançando ali aquela vizinha bem posicionada em não seu adversário e tal os poucos e das coisinhas ele achou onde estava o próximo do seu oponente que até acontecer a base jogador terreno e doze e quartel está sendo aqui um reator e um está sendo aqui agora esse demolidor ali é o avanço jogador em olha o avanço jogador ali finalmente vai matar o proxy do seu adversário e é colosso que pena ah tá bom vai colosso vou ter uns colosso ali de amor para dar uma move do amor vamos vendo ali como é que vai ser o ataque do colosso aqui olha o avanço do jogador em matou ali mais um tormento e vou tentando avançar o terra fazendo um baita jogo e cara eu acho que o terra tem uma chance de ser muito grande de abrir 1 a 0 sendo bem sincero vamos ver como é que vai ser vamos ver que matou aquele tormento não conseguiu dar o troco o jogo do trigger com isso aqui nós temos vikings que aterrissaram os atacolas vikings aparando aterrissar matando os oito trabalhadores daqueles vikings já valeu a pena já 10 trabalhadores rapaz terram tá on fire só isso que eu tenho antes de falar e vamos vendo aqui com um avanço olha o avanço em o avanço pegou no meio o drop do jogador que estava fazendo ali porém ele já desceu todas as tropas e capas como demora é um bicho forte mesmo em desantagens conseguiram dar conta do recado e mataram boa parte das tropas do seu oponente aqui o avanço do terra não tá fazendo nem estou fazendo uma escolta quase que ele pegou quase que ele pegou as tropas do jogador oponente ali no meio do caminho vamos vendo ali como é que ela ataca ali fanáticos com carga já você para cima do seu oponente com carga e está só aguardando aquele colosso em um jogador e fantasma está sendo ali pen precisando pesquisar do fantasma testormentos atacando o seu oponente e lá vamos nós e vamos lá olha o avanço do seu adversário campo de força foi utilizado em aqui e agora avanço aqui avanço atacando o seu nervo mas 10 trabalhadores acabaram de morrer e está saindo 3 arcontes por parte do jogador aqui e está saindo 3 arcontes por parte do jogador aqui como é que eu avanço, isso aqui, a mina viúva só, mas que ela faça os tagos do oponente, não vou brincadeira, vou não, que ele aqui drop, maneiro, o tag vai fazer ataque duplo, eita meu, esse hein, melhoria como é que eu avanço, levantando aqui essa pedra, o jogador já vai ver tudo isso que está rolando, temos uma vigia, ele está escoltando, vendo o que está ocorrendo, e já separou as tropas, bem muito bem utilizada ali, para tirar as energias do protoss, e olha o drop do terra, olha o drop do terra no seu oponente, para tirar as coisas, onde anço amigo, você não vai ter pesquisa de mais dois ataques, nem o sua, um cílio do crepúsculo, e assim você vai ficando mais limitado, esse colosso está aqui para morrer, isso aí rapaz, mandando a ver aqui agora, está o jogador terra, um belíssimo ataque, aqui dentro da base do trigger, olha ali como é que o ataque ali, já ouviu o feedback que você usou hein rapaz, tentou usar o feedback ali, ainda fugiu com as tropas ali, vai tentando atacar, em cima fazendo estraguir no seu oponente, valeu a pena, valeu muitíssima pena, terra, e com isso ele acaba afetando a tecnologia do seu adversário, porque ele não tem mais como fazer tormento ou disruptor, agora que eu ouvi que tem disruptor sobre o seu oponente, que bonitinho, e já está tirando o que, núcleo de fusão o jogador hein, isso está ficando interessante, mais uma base, vou tentar avançar, e vou, só de ver lembro de exercício como está diferente, o ataque era o drop, olha o jogo do jogador ali, ele pegou o santuário das travas do seu oponente, vamos vendo aqui o ataque que aconteceu aqui, nós temos outro drop né, outro drop que está rolando ali, rapaz, pra me ajudar ele me faz ataques triplos né, jogador, e você, vamos ali no fato, vamos aqui para o ataque ali, olha o ataque do jogador que está acontecendo, ele está atacando aqui, saindo fanáticos, aqui nós temos o ataque do jogador, terra, rango pra cima do seu oponente ali, com muitas tropas, pra cima dele aqui, ele vai tentando agredir, vamos vendo ali como é que vai ser o ataque ali, pelo jeito o jogador não fez muito efeito ali, usou sobrecarga de escudo ali, bem, bem, bem meus amigos, quem ficou sem energia, o Protoss ficou sem energia, e matou aquele arconte que é pura energia, aqui ele vai matando aqui, vai tentando fugir com vida, ele fugiu com vida, para os dois santasmas se juntarem a luta que está rolando, mas a base acabou de cair, olha só aquela Jabulani, ele bota tempo na Abunave para escapar, com vida, e vamos vendo ali como avança, que mais tropas estão saindo ali, disputa a taxinha da liga agora, Libertador, mas Jabulani não pegou em nada hein, o que, Libertador, Marine, Demolidor, e mais ataques do jogador, Tiger hein, vamos vendo como é que vai ser mais ataque, destruiu agora aquele pilazinho energético, eu ouvi aquele fantasma em treinação, olha aquela Jabulani não pegando em nada, é rapaz, é um olhê de um lado para o outro, o tempo todo, bote na Abunave por favor, bote na Abunave, porém ele conseguiu matar agora sim, aquela Abunave, eu nem pedi na Abunave estava com tropas e tudo, e parece que vai se defender o jogador Trigger, mas ao custo de ficar com somente 13 de Army Supply, e vamos lá para o jogo hein, 1, 2, 3, bora lá para o jogo, vamos lá, aqui em cima representando os Terranos, nós temos jogador Trigger, de Protoss, do Alphax, e aqui em baixo temos o jogador Terran, representando os Terranos, e o Brasil, nesse paráfio da América, de 1 a 0, podendo pegar uma vaga para a finalíssima, isso ai viu pessoal, vamos lá, vamos ver, como é que vai acontecer o Tectar? Hum, em cima nós temos Lindo contra o Jim, já é um bom jogo hein filho, bem a pena, mas vamos ver ali, aqui vai ser, olha a Sondinha avançando, e aí e aí E aí Acabou essa linha, o Protoss está avançando para cima do jogador Terran Vai tentando atrapalhar, porém o Terran é esperto, não vai deixar ele fazer isso Está tirando a sondinha ali nas brocadinhas, resistiu ao choquinho Vai tirando a ligação lá embaixo do Trigger Depois do núcleo cibernético E vamos a jogar aqui, está sendo agora aquele Exterminador Atrapalhou bem o Trigger, hein? Atrapalhou bem o Trigger Para tirar a base do seu oponente E ela vai te daria agora dois Assimiladores Nexos O Cibernético Pilar Energético E vamos vendar o Exterminador E vamos vendar o Exterminador E vamos vendar o Exterminador E aí 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 fábrica quartel um reator o banheiro vital casa mata e vai tentando avançar vamos ver como avançou o jogador o avanço do jogador que está acontecendo mas chegou a acelerar como o que vai gastar toda sua energia para matar esses dois bichinhos aqui rapaz é muita coisa não testa aqui não é uma todos os trabalhadores sobre se estava dando dando dores vamos falar com energia agora em o tigre muita coisa o terra muito muito bom porque o terra está segurando o oponente o sol voto do oráculo forçou que a debita voltasse e assim o tema está fazendo o jogo dele enquanto atrapalha o seu oponente vamos jogar em mina viúva muito bem utilizado em na viúva ali já fez o seu trabalho e já matou o bichinho e o fênix lá viu o ta tirando o fênix em olha se que isso fênix central de robótica mas o ta tirando vamos ver como avança em e vamos ver como ataca vai tentar um drop terra essa vai ser interessante vamos ver se o drop dele vai entrar no seu oponente e vamos ver se o drop está saindo o que isso aqui está sendo que não sei vamos ver aqui a terra que é mais interessante ele matou a matou aquela bateria de escudos e vai sendo daquele matando o trabalhador de seu trabalhador ali aquele planético vai cair para evitar transdobras rápidas e na viúva nossa que habilidade do terra pena que depois chegaram aquelas fênix para poder fazer o trabalho vai tendo mais um jogador se juntou rapaz ele atrasou saindo daquele mortal que é muito boa joga ali vai tentando bado nascer dali e ficou com 12 de vida somente aquela e quem fênix não vendo a cena que ele ele desceu bem na hora em recebendo horas da próxima que olha a posição conta gigante sendo muita coisa terrando é demolidor marine escudo de combate e o oponente só tá e fazendo seus prédios energéticos o tempo de pedra muito grande do jogo agora não é que vai sendo aqui mais um de ataque terrestre do trilha terrestre resta de modo que ele está saindo e demolidor e 4 vcs até vai fazer mineração aqui vamos ver aqui como é que vai ser o jogo avançou avançando ali quer jogar o juntor rapaz vamos ver como é que vai ser o ataque ali mas a reação do jogador ali foi esperto aqui olha o ataque dele ataque que continua a rolar contra o seu adversário vai matar mais uma fênix a caiu e por que não matar mais trabalhadores rodoterno dando muito bem contra o seu adversário ali isso aqui nós temos mais o top dele sendo feito ali até agora vamos tomar um dia depois shift l vamos ver na shift l aqui como é que vai ser o ataque que continua muito forte 26 trabalhadores terra já matou 26 trabalhadores e tá terra aí sim 26 sondinhas morreram trabalhadores robóticos do oponente contra 2 vamos ver aqui tá caribão lá tá pensando ali campo de força lindamente sucizado para o jogo do oponente olha menina viúva matando aquela oráculo e aqui nós temos aqui um drop jogador ali que tá matando ali matando o trabalhador ali aquele tormento tá tomando muito dano e já vai recuando em e quando o cara que é isso aqui a sombra viúva que avança nada demais e olha o controle do terra nem mais um ataque aqui para cima do seu oponente ali aquela central de robótica está sobre o ataque agora ele pode fazer mais construções avançadas a central de robótica ele matou dois tormentos com isso aqui mais opa avançando e que lombidas do colosso para matar aqueles marinhos aqui o ataque do jogador ali olha as meninas viúvas em ação menina viva no fogo amigo mas matou 6 trabalhadores os trabalhadores já morreram por sua cara o terra o terra tá jogando muito e batida do avançar e de novo jogador jogaço muito bom vocês estão vendo hein o terra não tá um fire eu adoraria ver o terra o terra jogando assim tá muito bonito se ver vamos ver como é que vai ser agora que o avanço do terra tá o dobro de exército mais trabalhadores e olha avançem vai avançando ali e forçou cancelamento aquela trabalhador as duas trabalhadoras acabaram de cair e ali avançando ali tá nem aí não perdeu uma nave se quer vale avançar ali que micro no nosso rapaz com todas as tropinhas que nem se fosse um gentleman acabando com a tecnologia do seu rival meninas viúvas aqui estão entrando em ação mas aqui vai tentando avançar com a coleção para cima dele quando vendo como é que é o ataque ali o terra tá avançando com suas tropas ali pra cima do seu adversário e o ataque continua e o ataque continua mais ataques que estão rolando mais ataques que estão rolando mais ataques que estão rolando um ataque bonito esse que está rolando hein ele já perdeu aquele 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 cidadão de GG é isso aí galera muito obrigado por assistir nosso vídeo se inscrevam compartilhem comentem acompanhem o nosso canal pelo facebook sigam-nos no twitter um abraço e tchau não 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 não